Hoje eu vou testar a vida de bebê versus a vida de idoso no Roblox E o meu objetivo é descobrir qual dessas é a melhor vida Será que é quando a gente é um bebê ou quando a gente vira um idoso? Vamos descobrir nesse vídeo e eu já tô aqui numa creche, eu sou um bebezinho E gente, eu tô com sede, eu vou chorar porque eu preciso de água, eu tô com sede Alguém me dá sede e a gente não consegue pegar nada aqui Tô com sede Boa, Mari, por favor me dá uma água Gente, eu não sei se é legal ser um bebê porque eu preciso de um adulto cuidando de mim Eu não posso ir lá e pegar uma água Gente, olha, tem várias coisas pra pegar aqui A gente pode chorar, a gente pode ter uma chupeta Eu vou pegar a chupeta pra mim, né? Porque é a única coisa que eu consigo pegar E a Mari não me dá água Mari, eu quero água Uá Gente, meu Deus, acho que eu sou um bebê insuportável Bom, aqui tem o quê? Tem o parquinho, tem a corrida Gente, eu quero correr, quem é que vai competir comigo? Tá, eu vou buscar, calma Ok, a Mari vai buscar O que é isso? Vai começar uma corrida aqui, gente? Eu sou uma corredora Ai, não, por que me pegaram? Não, eu não quero Eu quero me divertir Gente, vamos ver, eu quero um brinquedo Porque eu preciso me divertir Aqui, ó Olha o meu brinquedinho O que eu posso fazer? Eu posso interagir? Eu vou fazer cócega Eu vou fazer cócega na Amanda Será que é o que eu consigo? Eu não sei, acho que ela tem que aceitar Aqui, ó Ai, ela me deu um abraço Gente, socorro Ninguém me deu água Eu tô com fome também Ninguém me dá nada aqui Gente, alguém me pegou Ai, alguém vai me dar comida Agora sim, eu sou uma criança feliz Eu posso cuspir o leite Posso fechar a boca Eu vou fechar a boca Porque eu sou um bebê Muito chatinho Aqui Pronto, gente Não estou mais com fome Eu quero ver o que mais A gente também pode dormir Só que eu não tô com sono ainda Pra onde que ela vai me levar, gente? Vai me levar no banheiro? Será que eu preciso trocar a fralda já, gente? Ai, isso é estranho Você é um bebê? Você tem que trocar a fralda, né? As pessoas têm que cuidar de você, basicamente, né? Porque eu sou um bebê aqui Vou soltar um pum Gente, soltei um pum Na cara da minha cuidadora Ok, ela tá me cuidando aqui Vamos lá Gente, agora Onde é que vai me pôr? No cantinho do quê? O que que é aqui? É o cantinho do castigo? É o cantinho de estudar? Deixa eu ver o que que eu tô precisando Eu não consigo ver o que eu preciso Ai, eu preciso escovar os dentes Dormir? Eu tô sem sono O que é isso? Me virar de planta cabeça? Oxi Oxi Ok O que que vão fazer comigo? Oxi, tá me levando Gente, eu quero chorar Vou chorar Chorei, chorei Eu quero alguma coisa Quero me divertir Quero parquinho Eu não quero ir no banheiro, não Eu quero ir no parquinho O que é isso, gente? Ah, é um brinquedo? Eu vou pegar um... Eu ia pegar um pirulito O que que é isso? Ah, tá Eu preciso pegar o papel higiênico Entendi Aqui, ó Pronto E agora? Ah, eu tenho que coisar minhas mãos Mas, gente Como é que eu tô lavando minhas mãos Se eu sou um bebê? Não sei Mas estou higienizada Eu quero ir no parquinho Alguém me leva no parquinho? Será que vai me levar no parquinho? Vai levar no parquinho? Vai me levar no parquinho, gente Olha, a vida de bebê está sendo legal, né? Eu não preciso fazer nada Além de ser levada no parquinho De comer De o que mais? De dormir Gente, melhor vida que essa? Não tem Mas depois a gente vai ver A vida de idoso Como será que vai ser, gente? Eu tô curiosa, hein? O que é isso, gente? Que lugar é esse? Nossa, mas o parquinho fica onde? Nárnia? Gente, eu quero ir no parquinho O que que é isso? Gente, olha Tem um bebê dirigindo um carrinho Ah, ali, ó O parquinho Vamos lá, galera Aqui, ó Parquinho, parquinho Eu quero brincar Aqui, me solta, me solta Eu vou brincar Oxi Ela caiu Gente, eu vou subir aqui Porque eu sou radical, entendeu? Eu sou muito radical Eu não escorrego, vai Uhul Minha Nossa Senhora, gente Aqui tem pipa Ah, eu quero ir no balanço Eu vou aqui nesse balanço, ó Aê Uhul Até as tias da creche estão indo no balanço Sem deixar para as crianças Estão sendo muito engraçado isso Eu quero ir na fan house Eu quero ir na fan house Gente, olha lá Aquela casa gigante Oh, que bonitinho, gente Eu tô no leãozinho Aê, vai me levar na fan house, gente Ai, eu tô amando ser um bebê Ó, vai me levar de patins ainda Gente, eu tô amando Olha só O que é isso, gente? Eu não sei, mas parece muito divertido Olha que lindo Que colorido Eu amo coisa colorida Entrar aqui Entrei Meu Deus O paraíso Chegamos O paraíso Eu vou até dançar aqui, ó Que eu tô feliz Tô animada Tô animada Gente, como é que eu paro de dançar? Socorro Ok, eu vou escalar isso aqui Ai, meu Deus Socorro É um pouco difícil, né? É um pouco difícil Gente, se eu cair daqui Já era, entendeu? Eu vou parkurar Porque eu sou um bebê parkurador Não Eu caí Gente, eu caí aqui embaixo Como é que eu não me quebrei? Uxi Como é que... Uxi Ai, eu não consigo Gente, eu não consegui Não gostei Não gostei aquelas, né? Deixa eu ver o que mais que dá pra ir Dá pra dar a volta ali Ali, tem água Será que não escorrega isso aqui? Eu consigo escalar Eu vou tentar escalar Porque eu sou um bebê E eu gosto de explorar aqui as coisas Ai, eu não consigo Ai, eu caí Eu caí Não Gente, o que será que eu tô precisando? Eu não sei Ai, eu tô com fome Como eu vou dizer? Tô com fome de novo Eu preciso de mamar Eita, meu Deus Me botou aqui Eu tô com fome Será que eu vou me dar a mamar, gente? Ai, aqui, ó Comprou uma água Será? Gente, não sei Ai, eu amei essa vida de bebê, galera É muito legal Aqui, ó Eu tô doente Ixi, essa é a parte ruim, né? Tem que ficar doente Ixi, agora Gente, olha os unicórnio lá Mas vamos agora ver como vai ser a minha vida de idosa Que eu já cansei de ser bebê Vamos passar anos em milhares Quer dizer, em milhares de segundos Então deixa o seu like no vídeo pra eu virar aí idosa Estão preparados? Então vamos lá Agora eu tô aqui no jogo onde eu virei uma velhinha, gente Olha só 80 anos de idade Aqui também tinha creche Mas esse jogo aqui é muito legal, gente Olha só Tem uma bengala E tem um negócio escrito Aperte o botão do pui pra atacar Ai, que culpa Gente, como eu sou uma velha em apocalíptica Uma idosa apocalíptica Eu vou fazer isso Calma aí Gente, eu não sei Não deu a ver a escrita Tadinha Desculpa, Mi Gente, aqui, ó Pressionar o botão por ajuda Bom, vamos explorar Aqui tem o café Eu não sei explicar muito bem o que isso aqui é Tipo um mar de idosos mesmo Gente, tem bingo O que é isso? Olha só que é chique O bingo Nossa, gente Tô amando aqui já Bom Vamos pro bingo? Eu vou pro bingo, gente Olha aqui todo mundo Todos velhinhos Vou sentar aqui pra jogar um bingo Tá, vamos lá Cadê os números, gente? Ai, meu Deus Não acredito que eu tô fazendo isso Tá, e agora? Cadê? Cadê? 48, 48 Gente, cadê? Eu não tenho Eu não tenho 48 Gente, isso Eu amo bingo 69 Também não tenho Ai, gente Eu tô fazendo mal Tá, eu cansei do bingo O que é isso? Parada cardíaca Anúncio Funeral Ferramentas extras Diretor Gente, o que é isso? Ó, aqui tem um É um hospital também O que é isso? Uma balança? Quanto que eu tô pesando? Ah, eu não sei Vem ver isso aqui Tem uma pessoa aqui Um quadro de algum falecido O que que acontece Se eu apertar essa coisa? Preciso de água Olha, gente Os velhos também precisam de comida Também precisam ser alimentados Vamos ver Será que vai vir alguém Me dar água aqui? Enfermeira Enfermeira, me dá água Por favor Eu preciso de água Nossa, veio 10 enfermeiras Tá, a enfermeira aqui Vai pegar água pra mim Gente, eu tô passando mal Eu preciso de água Vou até sentar aqui Na minha cadeira de rodas Cadê ela? Cadê minha água? Gente, ela tá lá Ela tá indo lá buscar água Gente, ninguém me ajuda Nesse lar aqui Socorro Aqui, tá vindo ela Comer o copo d'água Obrigada, moça Obrigada Cadê minha água? Me dá minha água Oxe, você vai beber minha água, moça? Gente, ela bebeu minha água Gente, palhaçada isso aqui Meu Deus do céu Eu vou reclamar um monte Tá, tudo bem Vamos continuar Olha a capela Credo E esses quartos aqui? Eu tenho um quarto? Tu deixa eu sair dessa cadeira de rodas Porque eu ainda não tô morta Vamos lá O que é isso? Alarme de incêndio Gente, tu dá pra pôr fogo aqui? Que que elas, né? Vamos lá Tá, eu não consegui entrar em nenhum quarto Não pensa que é uma parada cardíaca Ué, gente Tem até coisa pra fazer Exercício Ai, dinner time É janta ou é almoço? É janta Cadê? Onde é que eu como? Ai, o que eu vou comer? Tem cachorro quente Tem espetinho Eu vou pegar um hambúrguer Não, mentira Eu vou pegar um muffin Que eu acho que é mais a minha cara, né? Sentar aqui Ô, meu Deus Tá tendo bingo ainda, não? Eu comei em pé mesmo Porque como eu falei Eu ainda não tô morta Pegar um cafezinho, gente Pegar um cafezinho aqui Ai, que vida boa Gente, nesse lugar até eu ia querer ser idosa Tem piscina? Tem tudo? O que que é isso? Usar elevador na piscina? Mentira! Mentira! Ó, gente Eu vou entrar na piscina aqui Coloquei meus óculos E agora... É... Talvez seja um pouco assim Perigoso pra uma idosa como eu Eu não sei, gente Meu Deus do céu Usar prancha de mergulho Minha! Gente, se eu não sair quebrada Que daqui a pouco eu vou ter que ter meu funeral mesmo, né? Eu posso ficar chamando a enfermeira Que legal, gente Eu tô gostando de viver aqui Vamos explorar mais O que que eu posso ver? Quartos Eu tenho um quarto? Eu não tenho um quarto Ai, eu fiz 81 anos, gente Meu aniversário O que que é isso? Selecione um quarto Ah! 102 é o meu quarto aqui, ó Gente, vamos ver o meu quarto Olha, o meu quarto tem rosas na parede Tem uma TVzinha Gente, escala de dor Meu Deus Ai, que enfermeira tá comigo? Verifique a pressão arterial Será que eu tô bem? Por que que a enfermeira tá aqui? Ai, eu posso mudar de canal Olha que legal Gente, a luz dá pra ligar Gente, eu consigo controlar tudo deitada Tudo para o meu conforto O que é isso? Eu preciso ir com a enfermeira? Oxi, a enfermeira sentou aqui Oxi, a enfermeira tá doida Pegar tanque de oxigênio Pra que que eu vou precisar de um tanque de oxigênio? Gente do céu Tô caindo aos pedaços daqui a pouco aqui O que é isso? Sala do isolador Acho que aqui eu não posso entrar não, né? Gente, café, farmácia Ai, aqui é uma farmácia Gente, eu quero muito testar uma coisa Uso único Escolha um jogador que você queira colocar E parar da cardíaca Eu posso colocar eu mesma? Gente, lá vai eu Ainda bem que a enfermeira tá do meu lado Minha nossa Gente Meu Deus, alguém me ajuda Eu vou bater as botas Enfermeira me ajuda Socorro, eu tô tendo um treco aqui Ninguém me ajuda Enfermeira Gente, a enfermeira tá passando com a cadeira de roda em cima de mim O que que tá acontecendo nesse lar, nesse hospital? Meu Deus Agora, gente Eu tô aqui Eu tô desmaiada Eu consigo reviver? Ai, revivi Tô bem, tô bem Eu preciso de um remédio só Tem remédio? Eu vou tomar um remédio, gente Pronto Passou, passou Passou, passou Como é que eu tomo? Eu não consigo tomar Gente Ai, meu Deus Que isso? Corrida de cadeiras de roda Mentira Mentira Eu vou ganhar isso aqui Acabei de ter uma barulha cardíaca Mas eu vou ganhar Gente, vamos lá Cadê? Vai começar? Gente, eu quero ir 3, 2, 1 E bora Gente, eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Uh, tô na frente Gente, isso aqui é anos, hein É anos vividos pra correr na cadeira de rodas Meu Deus Eu vou ganhar Eu vou cortar Ai, não dá pra cortar caminho, não Tava achando Eu tô achando que ia dar pra Olha que legal A gente vai correr dentro do hospital Tá, vamos lá Uh, faz a curva E vamos entrar Eu tô ganhando, hein Eu tô ganhando Os anos passam Mas meu modo competitivo não passa Gente, eu tô achando muito legal Vou ganhar Ganhei Ganhei simplesmente a maior idosa desse asilo aqui É o asilo? Não sei, gente Do lar de idoso Gente, gostei Ai, yoga aqui Agora a gente relaxa aqui Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like O que vocês acham? Qual é a melhor vida? De bebê ou de idoso? Olha, no Roblox eu gostei bastante desse jogo de idoso ali Mas tive uns treco Tive uns treco, né? Mas eu achei muito divertido É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Tachapanda A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo Tchau, tchau 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 Tchau